Música Colocar de lado hein, aí o Maicon Limpam o lanço, o Maicon vai tentar de longe Pra pintar um golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço de Maicon Um pancadão de longe Aos 17 minutos do segundo tempo O Maicon deixaram ele livre O Maicon tentou resolver a parada E resolveu Bate forte com cacanhota Um chutaço de longe No canto esquerdo do Aislam Pra empatar o jogo No Gerson Amaral Música 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 Bola na frente Maicon GOOOOOOOL Maicon vai tentar daí Maicon tentou chute de longe Na trave Espetacular a finalização do Maicon De muito longe Vamos ver a repetição do lance Essa ia lá na coruja Essa ia lá na coruja Ajeitou Entrou agora no jogo Não quis nem saber Ia ser um gola Maicon na bola São cinco homens da barreira Autorizado Maicon Vem pra cobrança Maicon Maicon Camisa 13 Acabou de entrar no jogo Entrou no lugar do Lucas Salles Pra jogar ali no meio E conseguiu de pé na canhota Acordou a coruja Só não estragou a casa dela Mas um para a equipe do Nação Um gol até é importante Pensando em saldo de gols Não tomar o 3x0 É importante Vai tentar chegar Diminuir ainda Fato cão de guarda Nessa defesa Nesse meio campo Da equipe do Guarani Porque ele aparece Dos dois lados do campo Aí Estava perdendo a posse da bola Aliás Não era o Romarinho Que estava por ali Era o Wesley E agora é 4 contra 3 Vem trazer do Nação Pelo lado direito Tem a chance do chute disso Contra-ataque do Nação Na velocidade Na velocidade Do camisa número 20 Vinícius Bom passe Pelo lado direito Vai chegando o Nação Escorregou A bola voltou É aquilo que a gente Vinha falando De falta de objetividade É um time que tem A bola no pé Mas não é agudo Não é agudo Nas suas ações ofensivas E vem Nação Otávio Fez o cruzabel Léo Caeté Maicon de primeira Roda a bola nação Você falou aí O Bobó joga muito Pô joga O Maicon joga muito Joga O Breguete O que dizer do Breguete Também joga Gosto do futebol do PV Do Chudo Do Jesus São peças Individuais Que funcionam muito bem Tentou chegar na bola O Ramon Boa a bola ali Com o Maicon Tem espaço Pode chutar dali O Maicon Ele prefere inverter A bola vai chegando aqui Com o Nigéria Tem espaço Vem jogo lá Pelo lado direito A bola chega aqui Com o Maicon Ele tenta o toque Para Jesus Aliás Mandou para o Chudo Tem velocidade O Chudo pode pintar O primeiro gol do FF Olha a chance Invadiu Basta novamente Fez a proteção O PV Maicon Tem habilidade Experiente O Maicon É o FF Que está aí Sem o seu grande jogador Que é o Chudo Um dos grandes jogadores Do time Que é o Chudo Lá vem o FF Para cima Prende Ninguém se aproxima Ali é o Maicon Novamente Aparece o camisa Número 5 Que é o Ramon Maicon com ela Ele tentou a infiltração Buscando Mais uma vez Ali O PV Quem corta ali É o Álvaro Ganhou na moral Vem o Wendel Pode vir ali Bola na lateral Buscando O camisa Fé pressiona Tem habilidade Tem espaço O Maicon Bom jogador Maicon No meio da marcação Olha nesse camisa 20 Maicon Da equipe do Cururipe Já tinha citado Esse jogador No primeiro tempo No segundo tempo Até aqui Um jogador Um pouco mais discreto Em relação Em termos de apresentação Do que ele já tinha feito Na primeira etapa Mas muito importante Para a equipe do Cururipe Para esse gol de empate E um momento difícil Para o Cururipe No jogo Porque o Jaceio Abás Só se defendia Colocava toda Música 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 Tá marcado demais A marcação do Michel É o João Bola atrás Com o Michael Passagem boa Do Sardinha Para limpar O Luz Ajudar também Aqui atrás Olha o Bilems Vai embora Vai para o chão Perde de falta Segue o jogo Michael Deixa o Luiz Bahia No chão A jogador Viu o Cururipe Já já vou perguntar Sobre esse gol Aí o Michael Vai tentar Marcado Muito marcado Vai para o chão Perde de falta Segue o jogo Bola aqui na frente Everson Música 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 De novo Gustavo Deixa na frente Michael Faz o giro De novo Visitando sua casa Tá aí o Emerson Bola com o Michael Depois eu vou explicar Por que Tá aí o Michael Tá sem espaço Para bater Sabe que é o Michael Vai ver o Michael Vem para a cobrança Dias que não tem Aqui pelo setor esquerdo Todo mundo com a gente Obrigado E a transmissão show Da FAF TV Amanhã tem mais É o Cururipe Música 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 Aí Jadinho Prende bola Jadinho De novo com ele Jadinho Michael Faz o giro Everson Tá marcado pelo Bireme José Bola atrás com o Michael E aí Michael Pra quem Michael Música